Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, estou vindo aqui para falar daquele acidente que aconteceu ontem próximo a GQE, na BR-116, na Rio Bahia. Bom, mas na verdade são dois acidentes. O primeiro acidente, ele aconteceu também na parte da manhã, e depois teve esse outro acidente que envolveu três carretas e um automóvel, e infelizmente um caminhoneiro que estava carregado com a carreta de sal, ele veio a óbito no local. E de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente do tipo frontal aconteceu às 9h20 da manhã, no quilômetro 692. E além desse caminhoneiro que não resistiu, um outro caminhoneiro teve ferimentos leves. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, e além desse caminhoneiro que não resistiu, um outro caminhoneiro teve ferimentos leves. E ainda conforme a Polícia Rodoviária Federal, dois dos veículos chegaram a pegar fogo, mas as chamas foram controladas pelo corpo de bombeiros. E a rodovia chegou a ficar completamente interditada por causa do acidente. E esse aí, pessoal, é o acidente que eu me referi que aconteceu um pouco antes, próximo ao entrocamento de Boa Nova. E agora, pessoal, vejam o estado em que ficaram os veículos desse acidente, que os carros pegaram fogo. Acidente aqui, depois de Boa Nova, de Poções Boa Nova. Um motorista morto. O que eu quero fazer? Um motorista morto. Um motorista morto. Tchau, tchau. Meu Deus do céu. Tchau, tchau. E aí